Você sabia que existe um projeto de lei sobre apicultura que pode mudar os rumos da atividade apícola? Pois é, esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e está aberta a consulta pública. Se quiser saber mais sobre esse tema, se inscreve no canal e vem comigo! Salve, salve a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Apslogia, eu sou Pedro Santos e hoje vou mostrar pra vocês um projeto de lei complementar que está rolando aí no nosso governo e que pode sim contribuir para a apicultura nacional. Confesso pra vocês que a gravação desse vídeo é uma das mais difíceis do canal porque eu fiquei bem em dúvida que tom que eu iria adotar com vocês. Seria um tom mais descontraído ou um tom um pouco mais sério devido à questão da relevância do assunto? Tchê, é um professor universitário, tudo é gracinha, tudo é palhaçada. Por isso que esse país não é pra frente. Agurizado não leva nada a sério, tchê. Bárbaridade. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre a PLC 36 de 2017, que nada mais é do que um projeto de lei complementar número 36 de 2017. Esse projeto foi apresentado em 2015 pelo deputado Alceu Moreira do PMDB do Rio Grande do Sul. E o que esse PLC aborda? Nós temos uma lei de 1950 que enquadra várias categorias de produto animal, tudo num balaio só, inclusive os produtos apícolas. Então o deputado Alceu Moreira, ele fez uma proposta pra que os produtos apícolas sejam categorizados em uma categoria diferente dos demais produtos de origem animal. Isso porque quando você vai montar a sua casa do mel, ela deve obedecer algumas regulamentações, algumas normas. E muitas dessas normas, elas se aplicam para frigoríficos, laticínios, peixaria. E como é tudo de origem animal, a abelha acaba se enquadrando nesse bolo e você tem que seguir normas que nem fazem sentido pra apicultura. E isso para um micro e pequeno apicultor dificulta ele ter sua própria casa do mel porque tem que seguir normas que muitas vezes nem se enquadrariam para apicultura. Mas fazem parte da legislação para peixaria, laticínio, mas o apicultor tem que seguir por trabalhar com produto de origem animal. Até aqui perfeito, não temos do que reclamar. Afinal de contas, seria excelente para a apicultura nacional ter uma legislação própria para a atividade apícola. É o sonho de todo apicultor. Mas qual foi o porém que muitas pessoas foram contra esse PLC? Inclusive a AB Mel foi contra inicialmente? Por quê? Junto com essa proposta, vinha um trecho da lei que alteraria a categoria do mel de produto de origem animal para produto de origem mista. Isso em teoria por quê? Embora o mel seja produzido por um animal, no caso as abelhas, a base do seu principal produto tem origem vegetal nas flores, que é o néctar. Então, essa teoria aborda que o mel seja um produto misto. Apesar de ser feito pela abelha, grande parte da base dele é de origem vegetal. Qual é o problema prático dessa mudança? Que a maioria dos países que compram o nosso mel, eles compram com a legislação deles sendo um produto de origem animal. Então, se chega lá um produto de origem mista, eles não vão comprar porque não está de acordo com a legislação daquele país. Por isso que a AB Mel, que é a Associação Brasileira das Empresas Exportadoras de Mel, foram contra esse PLC inicialmente. Porque esse trecho do PLC dificultaria ou impediria a exportação do nosso produto. E eu concordo plenamente. Eu, Pedro Santos, sou contra essa alteração para a categoria mista. Não faz o menor sentido na minha visão. Porque quem produz o mel é a abelha. Ela utiliza os produtos ali da vegetação, da flora, mas ela que produz o mel. Senão, eu poderia pegar essa mesma ideia e falar, ah, o leite é de origem vegetal, porque a base dele é o capim. É a vaca que produz, mas é o capim que é a base do leite. Ou que a carne é de origem vegetal, porque o capim é a base da carne. O boi só transforma o capim em carne. Então, na minha visão, não faz o menor sentido. E a boa notícia é que, quando esse PLC chegou no Senado, eles viram essa falha na proposta e criaram uma emenda retirando esse trecho onde mudava a categoria do mel de produto de origem animal para produto misto. Então, foi feita uma emenda parlamentar para tirar esse trecho, mantendo somente que os produtos apícolas devem ter uma legislação específica dos demais produtos de origem animal. E esse PLC não foi aprovado, então não está valendo a proposta ainda e também não foi rejeitado. Ele está atualmente em consulta pública onde a sociedade pode votar ou a favor ou contra esse PLC. Já faz alguns meses que a votação está aberta, mas sabe quantos votos nós temos no total? Entre o sim e o não, contabilizando a soma dos dois, nós temos 215 votos. Um país que tem mais de 100 mil apicultores, quando tem um projeto de lei para modificar a apicultura, nós temos apenas 215 votos. O que isso demonstra para o governo? Que a apicultura não tem relevância nenhuma para o país. Afinal de contas, tem um projeto de lei tramitando aí no governo e nós temos apenas 215 votos. Cadê os 100 mil apicultores para votar? Seja sim ou seja não. Não importa para que lado você vai. Você tem que dar o seu voto, mostrar que a apicultura tem força. Não adianta ficar choramingando depois, que o governo incentiva a apicultura. Quando tem uma lei tramitando, nós temos 200 e poucos votos, uma categoria que tem mais de 100 mil profissionais, diretamente sendo apicultor. Fora os comerciantes, os entrepostos, os atravessadores, e toda a cadeia apícola. Cadê esse pessoal agora para mostrar a força da apicultura e fazer o seu voto? Veja que eu não estou falando para você votar sim ou votar não. Isso vai da sua interpretação da EPNC. Se você acha que vai ser bom para o país, vote sim. Se você acha que vai ser ruim para o país, vote não. Mas não deixe de votar porque isso demonstra muito descaso com a apicultura. Existem dezenas de canais de apicultura aqui no YouTube. Tem duas categorias. Os de manejo, que mostram o dia a dia da apicultura, que é 99%, e 1% vendendo o curso. A gente não sabe se está preocupado com a apicultura nacional ou está preocupado com o próprio bolso. Jesse, isso aí é curso da apicultura? Eu sou um papa, né? Que barbaridade. Tem que cair os boteados, bom? Então, galera, o meu canal é pequeno, a força é pequena, mas eu peço para vocês nem precisar dar like nesse vídeo. Só compartilha aí para esse conteúdo chegar a mais pessoas e ter mais votos lá na PLC. Seja sim ou seja não. Vamos mostrar que a apicultura tem força. Eu vou deixar o link de votação aqui na descrição do vídeo, só que o algoritmo do YouTube pode apagar alguns links. Pode ser que ele apague esse. Então, caso ele apague, você entra lá no Google e coloca PLC 36 barra 2017 e o primeiro link que aparece é o de votação. Você leia a PLC, caso tenha interesse, e vote sim ou vote não, mas não deixe de votar porque é muito importante para a apicultura nacional. Eu sei que quem acompanha meu canal há mais tempo já não teria problema com isso, mas quem está chegando agora, eu não sou do governo, não sou do entreposto, não tenho nada a ver com isso. Eu estou fazendo essa campanha da votação em prol da apicultura, porque eu acho um absurdo mais de 100 mil apicultores e 215 votos. Então, vou até fazer uma campanha aqui maior, capir de ter essa ideia, para vocês irem no canal dos outros youtubers, vai lá no Tênia Nunes, vai lá no Guilherme do Criando Abelhas, vai no do Apiar Santiago e comecem a encher o saco desse povo para eles fazerem um vídeo também conscientizando os inscritos deles a fazer também a votação. Vamos mostrar que a apicultura tem força, vamos movimentar esse trem aí, galera. Vamos parar de reclamar, sair do mimimi e fazer mais pela apicultura. Chegou a sua vez de mostrar a força, fazer a sua parte. Então, faça. E, para encerrar, não quer dizer que se o sim ganhar, o projeto vai ser aprovado e se o não ganhar, o não vai ser aprovado. Isso ali é uma consulta pública para o governo entender a relevância que isso tem para a sociedade para depois eles tomarem a decisão com maior cuidado. Falar, nossa, a sociedade já está 80% a favor, então a gente tem que pensar com mais cautela, vamos tentar aprovar esse trem aí porque é interesse da sociedade. Não, está 80% não ganhando, então, para a sociedade talvez não faça bem esse projeto de lei, então vamos tentar fazer o máximo para ele não ser aprovado, vamos criar as barreiras aqui. É isso que a consulta pública quer saber, quer saber a opinião da sociedade sobre aquele tema. Ele está aberto já faz meses e está lá com 200 e pouquinhos votos, o que é uma vergonha nacional. Então, vamos mudar esse cenário, faça o seu voto, compartilhe esse conteúdo para chegar mais pessoas e mais apicultores se conscientizarem dessa importância da votação, ir lá e fazer a sua parte. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau!